Fala galera do LinkedIn, tudo beleza? Hoje vou passar pra vocês aqui uma dica super rápida de você fazer uma pesquisa muito mais apurada no LinkedIn e você vai aumentar o seu campo de busca. Vamos pra prática aqui e bora lá. Beleza, eu chego aqui na barra de pesquisa e escrevo Tecnicur, por exemplo, em Elétrica, que é a minha área e vamos botar Macaé, que é o local onde eu quero essa vaga. Beleza, dei o Enter. Beleza, tá vendo? Na parte de vaga, eu fico um pouco limitado. Só me deu três oportunidades. Então isso é muito pouco. Agora se eu vier aqui em cima e clicar em Conteúdo eu consigo ter mais oportunidades. Vai aparecer muito mais empregos. Já apareceu essa aqui da Coffes. Tem que aparecer o Segurança, deve ter alguma coisa de elétrica aqui embaixo. Tá vendo? NOV. Por que, pessoal? A maioria das empresas, elas não publicam vagas diretamente na Company Page da empresa, naquela aba vagas. Ela publica no Feed, onde ela tem um alcance muito maior. Hoje o LinkedIn é o maior banco de talentos das empresas. Então se eu publico no Feed, eu tenho um buzz muito maior e eu consigo atrair mais talentos. Então as empresas fazem isso. E pra você que tá nessa busca de arrumar um emprego faça essa busca pra você aumentar o seu campo de oportunidade e não perder a oportunidade que você deseja. Beleza? Se você gostou dessa dica, faz o seguinte. Aqui embaixo vai ter um botão de curtir e aqui de compartilhar. Compartilha com a sua rede. Ajuda ela também a aumentar as chances de busca e fazer com que as pessoas saiam do estado de desemprego pra empregado e conseguir trazer o melhor pra família aí nesse Natal, ano novo, que 2021 começa. Tamo junto, galera. Só o começo. Valeu! Tchau! Tchau!